Colômbia cresce no jogo, 10 e faixa, Rames na cobrança. Toma a distância, Rames Rodrigues partiu de pé na esquerda, levantou na segunda trave, toca para o gol! Gol! Da Colômbia! Lerma! Na jogada aérea, na cobrança rápida de Rames Rodrigues, no finzinho do primeiro tempo para a explosão do torcedor colombiano. Rames Rodrigues, que talento, que pé na esquerda, escanteio na direita, aí a especialidade, caiu no colo, ele levanta na segunda trave, lá no segundo pau. Sobe no alto, Lerma para tocar de cabeça profunda do gol, do jeito que o Manuel manda, sobe como uma flecha, desta para o chão. Nas costas do capitão José Maria Jimenez, ela toca no gramado, morre no canto inferior, direito da meta de Rocher, aquele abraço, está no gol. Lerma, Lerma, aperta o placar na semifinal da Copa América, nos Estados Unidos, Uruguai 0, Colômbia 1, Bruno Bilhossi.